Fique prontos para a próxima batalha! Luigi é o caralho, filha da puta! Bão! Pão! Ninguém gosta do Luigi não, meu irmão! Só a Nintendo que faz aquela pó daquele jogo buceta! Luigi's Mansion, que ninguém joga! Porra nenhuma! Luigi's Mansion! Aí não, aí... Aí não, aí ficou abaixo, aí fodeu! Aí não, aí... humm aaaaaaah fiado Caralho! Aqui teve um pouco de videogame, tá? Nenhuma onça ficará no caminho do agro! Hummm, ô cara, tem uma parada que eu detesto esses agarrão desse filho da puta, velho! Esses agarrão desse filho da puta é uma parada que não dá, velho! Caralho, viado, bateu na barriguinha aqui! Me, 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 não, 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 mentira, 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 meu! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Isso aí é fake! Isso é fake! Isso é fake! Ah! Ah! Pegou! O nome disso é agronegócio, seu merda! Coro de onça, porra! Um, tá já, hein, tá! Um, tá, já, hein, tá! O que é isso? Temos aqui, tá? Temos brigas aqui, tá? Quem tá rolando o que aí? O que é que tá rolando aí? Hein? O que é que tá acontecendo? What is going on around here? O que é que tá rolando? Nenhum animal! Pode atrapalhar os meios de... Ei, o que é isso? É o coice de mula! O que é isso? 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 O que é isso?